A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão e inclusão. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. A sociedade civil defende e governa a unidade nacional na inclusão ou de acelera o processo de desenvolvimento. não mudança para ser nem morrer o povo acaraca agora tem que assumir responsabilidade materializar o povo nem votos ou de forma a governação forte a governação efetiva e não eficiente e para glória mudança para o povo o resultado apuramento final para o visor e o juiz está partido Lima Macliu Barreira Haneçam partido Sinerte Maclidera eleição parlamentar Tinane Rocadeira Tolonulo Ressinida Partido Fraterlin Rocadeira Sanulo Ressincia Partido Democrático Rocadeira Nen Partido Conto Rocadeira Lima No PLP Rocadeira Nen Partido Sinerte Ropede Maclidera Governo da CIA e a Tempo Bessic João Bosco Dias Bem-vindo a Semenes Jemen Tchau